Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é dia que vivemos aqui, estamos a fazer o trabalho de xaxá. Enquanto nós estamos aqui embaixo da xaxá, tem ali também em cima, tem alguns jovens que nós metemos para tirar a xaxá, para nos ajudar a cavar, para o trabalho não atrasar, vamos nos pagar. Então eles estão a fazer o trabalho, tem que entrar lá em cima, não vai o feijão. Enquanto nós estamos aqui a xaxá, para o trabalho não ficar separado, então decidimos meter algumas pessoas a nos ajudarem. Olá Xaxá, tem que acabar. Agora estamos com o trabalho de xaxá. Enquanto as lentes de matar os jovens que estão a trabalhar, que estão para nos ajudar, para o trabalho andar rápido, nós estamos aqui, estamos aqui, estou pensando em um pesquisa, acabaram de pesquisar a plantação. Ei! Feijão! O que você está? Ya! Você está aqui para plantar o que? Feijão lá em cima, onde os jovens estão a trabalhar. para quem está a trabalhar. Agora vamos ver, em segundo de repente eu vou te dar lá trabalhar. E eu vou trabalhar aí. temos aqui o milho vindo temos aqui o milho já a gente está a sair a salta do milho olha como é a nossa fazenda cara não, vamos ver o que? aqui o milho já pelo milho esteve lá são mais brancos isso aqui esse é dua a porta vamos lá Aqui no lugar no Jovem está trabalhando, já saímos umas caras que estão guardando Para fazer um... Você sabe? Agora para fazer um campanque Ali tem muita caras, caras Eu estou lá em cima a bombar, a trabalhar, estou aqui para fazer um... Matar bichos Vou fazer um arroz básico Vou colocar o sal Vamos colocar na panela, temos o cacuco, o tomate e a cebola Então, vamos meter... Agora vamos fazer o tempo, para conseguir o céu Para fazer o quanto devemos bater Vamos lá. Agora vamos meter o arroz. Vamos comer rápido para o trabalho orientado. Para trabalhar, basta no fogo, não vamos estar... Aí, para trabalhar... Os quempempelos, os quempempanzos. Está... Está feita, vamos esperar a ver com queda seca. E... Agora paramos por um pouco, porque... Estamos com um clima de chuva. Os cabem bastante. Parece que nós paramos para... Paramos para reposar um pouco. Fala toda. Fala toda. Fala toda. Fala toda. Um bocadilinho. Começamos agora. Já... Terminamos de servir. Acabamos a comer, a zona do para fumar. Porque... Ficamos um pouco estranhos, mas... Mais... Vamos ter que ver. Vamos ter aquele que... Que vai dar o perfeito de franeiro para ver se... É só comer abacate. Vamos ter que aproveitar. Temos que despejar o mar. Temos que despejar o mar. Temos que, mais um pouco. Mais um pouco. É maluco. Mas... O pessoal aqui está sempre a serenar. E nós estamos sempre a trabalhar. Estamos debaixo do cérebro, não esperar até que o cérebro não passe. Ainda vamos embora, mas se eu for serenar não vai passar agora. Nós chamamos isso de Mozumbi. Esse é o Mozumbi. Ele não vai parar agora. E... O outro lado também temos os... jovens... a trabalharem. Derem sequência... de trabalho. E... o outro lado também temos os... Um... dos outros... dois... três... dois... um... E aí... o pessoal vai fazer o trabalho. Então trabalhou uma parte dele. Não, quase. Estou serenando bastante, estou sereno mesmo, porque não é parada agora, somos zumbis. Sim. Passamos a capinar para depois de um pouco de tempo. Eles são chamados com os irmãos. Eles são chamados com os irmãos. Ali na direita. Na direita ali. Olha pra fora. E aí Eu estou aqui. Eu não vou ficar? Eu estou aqui. Eu vou ficar aqui? Vou ficar aqui. A gente vai nos carregando aqui. Pai? Eu não vou ficar. O que você vai achar aqui? Eu vou achar aqui. Você vê? Você vê? Eu não vou mandar um páscoa. Você vê que vai te ver que você faz 20 milhas de fumar na lave. Você tem 20 milhas, Neton? Você vai me ver. Você vai me ver. Você vai me ver, você? Você não vai ter que fazer isso, mas não vai ter que sair Você vai ter que assistir? Você vai ter que assistir Você vai ter que assistir Eu também estou falando que a gente está fazendo Você vai ter que assistir Um dia, um dia, um dia Vem aqui, vem aqui Este é pau, este é por isso aí Vamos deixar passar e pau É isso que é Aqui está o templo Aqui está o templo Aqui está o templo Aqui, aqui está o templo Aqui, como me escreve, está O templo Escorrega bem. Nós estamos sempre executando o capim. Não dá para deixar. Não dá para deixar. Ele mata todas as engorras. Sim, ele mata todas as engorras. Quando o catu não sai. Ok, ok. Estamos sempre a arrebentar o que sangue. Sangue grande. Então, estamos sempre a arrebentar essa hora. Mas, nós terminamos com o sangue. Uma patinha, essa patinha aqui de cima. Essa é a parte onde eu estou aqui na vala. Uma parte de migri queixo. Com a minha vida. Eu tenho um papel de queira. E eu tenho um papel de queira. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo, vamos lá repousar num bocadilhinho. Vamos lá, repousar lá embaixo, vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Vamos lá, repousar num bocadilhinho. A gente tá ligando, que tudo vai vir e aparecer no bolo. Por aqui, vouhhh no bolo pe arack camada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá depois. Próximo� de novo, ja. Próximo, já o bolo. цis. Só porque!! Esse hummingente, tu não vai se zoo. Aí tu ainda tem se confessar. Como sai? onde ta só gastar biggestos? não tivesse, não é nada. não vai gastar threwiiua se eu tirei a sino 3x. Wooowm! E vamos vir mais amanhã. Já tem boa qualidade. E irei em casa, amanhã vou aproximar aqui mais cedo, vou vir, chegar em outra parte e concluir com o trabalho. Leva um chá. Acabamos com o trabalho de chá. Agora por hoje é tudo, amanhã começamos com outro trabalho lá em cima. Xixi amangaiã. Aguação, terminamos com o trabalho de hoje. Vamos pegar outro trabalho amanhã porque já estamos... É da tarde. Vamos pegar outro trabalho. Vamos terminar muito tarde. Então por hoje é tudo. Ababangaiã.